Bom, vamos falar de educação agora, porque olha só, a ATENC, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Educação aqui de Rio Preto, entrou com uma ação na Justiça contra a Confederação Nacional dos Municípios. Isso porque num recente artigo aí, publicado num jornal, enfim, na imprensa aí nacional, a CNM, por meio de um de seus representantes, fez uma recomendação aos municípios para que os municípios, os prefeitos, não paguem o piso salarial aos professores. Uma questão aí que, inclusive, o STF já julgou a legalidade desse piso e a CNM, assim como fez com enfermeiros, está falando para os prefeitos não cumprirem o piso. E aí a ATEN entrou com uma ação questionando essa recomendação. Mas sobre isso, para entender melhor essa ação, eu converso agora com o presidente da ATEN, o Fabiano de Jesus. O Fabiano está aqui comigo. Tudo bom, Fabiano? Explica para a gente aí o que é essa ação, o que vocês pretendem com isso. Obrigado. Olá, primeiro, agradecer o espaço. A ATEN ajuizou essa ação com um objetivo, que é, na verdade, fazer ela explicar se essa declaração, primeiro, é verdade, porque nós procuramos documentação ou algo que identificasse uma orientação oficial dela, porque ela, na verdade, está orientando os prefeitos, os governadores, mas como é uma entidade de município, cometer um crime. Não cumpriu a lei, né? É, porque, na verdade, qual que é o elemento? Porque há uma determinação judicial, se há um instrumento judicial e alguém propõe um terceiro não cumprir determinação judicial, ela, na verdade, está cometendo um crime, né? E aí, nesse sentido, nós queremos que ela esclareça se, de fato, ela está orientando os prefeitos e precisar descumprir duas decisões do STF, na verdade. Uma de, que é a ADIM 4167, que foi julgado em 2011, e a outra é a ADIM 4848, que foi publicado o acordo em 2021. Essa, em particular, responde à orientação da própria confederação, que discute, na verdade, ele aponta que o Ministério da Educação não teria competência para publicar ou aumentar salário, no caso, por portaria. Só que a própria ADIM, né, ela já responde esse elemento, então, não há o que apontar de alguma inconstitucionalidade ou ilegalidade. Até porque a própria ADIM, que foi julgado após a emenda constitucional 113 do novo Fundeb, já responde perfeitamente e por isso que nós estamos apontando, porque o próprio artigo 28, no parágrafo 1º da lei de ADIM, que regulamenta ADIM, ele estabelece que se impõe ao Poder Judiciário e aos atos administrativos todas as decisões publicadas em controle concentrado, que é, no caso, as ADIMs, né? Só para falar corretamente, o nome da ação que vocês estão propondo é produção antecipada de provas, né? Vocês querem primeiro que eles digam, ó, estamos recomendando, sim, que não pague, para daí vocês tomarem outras medidas que, enfim, que entenderem cabíveis, é isso? Isso. No caso, nós tínhamos uma dúvida, né? Qual o meio processual correto para discutir esse tema. E como nós não achamos nenhuma documentação da própria Confederação sobre uma orientação mais específica sobre esse assunto, a não ser uma pessoa da Confederação que falou em uma palestra, né? E aí tratou isso como se fosse uma orientação, mas nós não encontramos, né? Pesquisamos, não encontramos nenhuma orientação. Ela fala dos impactos, né? Mas também não explica a metodologia de onde, de qual o lugar que ela tira esses impactos. Até foi publicado recentemente uma matéria no jornal local, né? No Diário da Região, que é apontando os impactos, mas ela não fala de onde tira esses impactos. E detalhe, ela também está propagando uma mentira, inclusive, para os próprios prefeitos, né? Porque se olhar, por exemplo, o artigo 4º da Lei nº 11.738, o município que não tiver condição de pagar o piso salarial nacional, está especificado lá. O Ministério da Educação, ele complementará o recurso necessário para pagar o piso. Então, os municípios que falam que não tem condição de pagar o piso, na verdade, não tem sentido, porque a própria lei estabelece que o Ministério da Educação pagará o recurso necessário para o piso. Legal. Só para quem está em casa entender, que a gente está falando meio nos termos aqui, que às vezes é um pouco complicado o pessoal entender. O que é o piso salarial? É dos professores ou da educação em geral? Essa é uma dúvida importante, inclusive, de esclarecer. Inclusive, de onde vem e por que existe. É o piso salarial do magistério, não é só dos professores, né? Então, todos os profissionais que é enquadrado no magistério, ele incide. E não é, ele incide também sobre o ensino médio. Então, é um profissional do magistério que incide, que está na formação de nível médio, que é, por exemplo, a formação, a antiga formação no CEFAM, né? Por exemplo, que era a formação de nível médio. Hoje, a formação dos profissionais é de nível superior. Então, inclusive, os municípios não admitem mais formação em nível médio, né? Tinha até aquela polêmica na década passada, que tinha um tempo obrigando os professores a se formar. Então, de onde vem o piso e por que é importante discutir o piso? O piso, na verdade, é um apontamento, é uma norma que está no Plano Nacional de Educação, que estabelece, inclusive, em Rio Preto e como os municípios apenas fizeram uma cópia do Plano Nacional de Educação, então, provavelmente, também está no Plano Municipal de Educação, estabelece que o profissional da educação, ele terá as mesmas condições, as mesmas remunerações que o mesmo profissional com formação de nível superior. E aí, como você, então, recupera a relação salarial dos profissionais da educação, sendo que se você aplicar o mesmo índice de reajuste salarial dos profissionais da educação, do magistério, no caso, com outros profissionais, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, aplicar o mesmo índice que, em geral, o IPCA ou o IPCN, como a confederação IPCN, como a confederação quer, você não consegue essa recomposição, essa organização e equiparação de um mesmo profissional com formação equivalente. Então, o debate, na época, era feito que o município, que o Estado e os municípios, então, aplicariam o índice que era o mesmo índice do repasse no Fundeb, que é baseado no custo aluno-ano do ensino em fundamental séries iniciais. Então, o município, por exemplo, 14,95%, que é o índice que está valendo hoje para 2013 do piso salarial nacional. Na verdade, é um índice que todos os municípios já receberam no ano de 2022. Então, esse foi o aumento que a União repassou aos entes federados, e aí esse índice, então, segundo o critério da lei, ele passa no ano seguinte a ser o piso salarial dos professores. E detalhe, né? Ou seja, esses 14% que a União repassou aos municípios, tem que ser repassado aos... No caso, vamos simplificar, os professores, é isso? Isso. Então, assim, porque a polêmica foi dos 33 do ano passado. Na verdade, esses 33 é o acúmulo do congelamento, que não teve... O município recebeu esse índice em 2021 e 2020. E 2021, então, que em 2022, então, foi de 33,33%. Então, esse índice, por exemplo, foi um acúmulo. Então, o município já recebeu esse recurso. Só para você ter uma ideia, pegar objetivamente, o município de Rio Preto, por exemplo... Rio Preto cumpre esse piso? Rio Preto não cumpre. E aí, olha só por que não cumpre. A Prefeitura alega, e os municípios também incluem, faz esse debate, que utiliza as verbas indenizatórias e outros adicionais, que não são vencimento base, não remuneração, porque esses são termos distintos. E o STF, na DIN 4147, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que julgou a constitucionalidade, lá ele já fixa, que é o piso, que é o que nós brincamos, é o salário mínimo do magistério. E que valor que seria esse hoje? Hoje está R$ 4.420,55. Aí, por exemplo, como nós apontamos, não é do professor. Então, incide no salário do diretor, no salário do coordenador, no salário do supervisor, porque eles são profissionais do magistério. Então, e essa é uma realidade. Só para se ter uma ideia, nós queremos, de fato, conversar isso com os prefeitos. Marcamos uma reunião, por exemplo, com o presidente da AMA, sexta-feira, às 10 horas, para discutir isso, porque se os municípios estão alegando que não têm condições, então eles têm que, na verdade, ou usar o meio próprio, o meio devido, para exigir que a União, então, repasse esses recursos para pagar o piso, porque o piso é lei e aí nós estamos exigindo que tem que valorizar. O piso foi instituído por lei? Você falou portaria? É, essa é a discussão que a Confederação Nacional está fazendo. Existe a lei do piso, é 11.738. Então, ela existe. Tem uma lei. É, uma lei está em vigente, em vigor, não tem nenhum questionamento sobre a existência dela. Sobre ela, existiram algumas discussões. A primeira discussão era se a União poderia estabelecer o piso salarial e impor isso aos estados e aos municípios, porque aquela discussão da autonomia, no regime jurídico único, tem toda uma discussão que envolve os servidores públicos. E, então, o STF decidiu que é condicional e pode, essa lei deve ser aplicada e os municípios têm que cumprir. Essa foi a primeira discussão. A segunda discussão veio uma discussão intermediária, que veio não em controle concentrado, que era sobre um terço da jornada dos professores, que também deve ser aplicado e foi em repercussão geral. Ou seja, isso todos os municípios e estados têm que cumprir a jornada de um terço. E aí chegou o X da questão, que é a forma de aumento do piso salarial. Que esse, na verdade, é o debate. Se era condicional ou não a fórmula utilizada pela União para aumentar o piso salarial nacional. Por quê? Porque o Ministério da Educação publica uma portaria acatando os pareceres do Ministério da Educação e da AGU e, por meio de portaria, ele publica o piso salarial nacional. E o que a confederação fala? Que não cabe, segundo eles, o princípio da legalidade, não caberia, então, teria que cada ano ter uma lei, segundo eles. Só que o STF, nessa ADIM, que é a 4848, publicada em 2021, em março de 2021, já responde, fala que é condicional, porque é uma mera relação de construção de política interna do Ministério da Educação e que, na verdade, ao publicar a portaria, ele, na verdade, está publicizando o valor do piso decidido pelo Ministério da Educação, que é condicional e, inclusive, por isso que nós estamos querendo saber da confederação se, de fato, eles estão orientando os prefeitos a cometerem um crime, que é descumprir a decisão judicial. Houve a mesma discussão, eu disse aí na abertura, em relação aos enfermeiros que o Congresso aprovou, no final do ano passado, meados do fim do ano passado, o piso nacional da enfermagem e houve a mesma, vamos dizer, recomendação da confederação, falou, não tem dinheiro, nós não vamos pagar e tudo mais. Aí teve a discussão no Supremo e parece que não, tem que pagar, né? É, essa é uma discussão. Então, primeiro, o que foi decidido no piso da enfermagem foi uma cautelar por, suspendendo por 60 dias. Não é discutindo o mérito, não é discutindo... É só para indicar o recurso, de onde viria o recurso, me parece. Isso, então, assim, mas o problema que a confederação, eles demonstram não ter nenhuma perspectiva de construir, de fato, uma saúde pública de qualidade, né? Porque se você não tem um parâmetro de valorização salarial dos profissionais, como qualquer outra carreira deve ter, seja da educação, dos agentes comunitários de saúde, que estabeleceu também o piso, então, ou seja, e que nesse, em particular, como a educação também é um repasse do governo federal, né? Então, não tem justificativa de não pagar o piso, porque, infelizmente, tem muitos municípios que não pagam, recebem dinheiro e não fazem o repasse. Da enfermagem, ele vai no mesmo sentido, né? Porque, como a educação não se faz sem recursos humanos, que nós estamos apontando que são pessoas, né? Deve ser valorizado. E a enfermagem é a mesma coisa. Uma dúvida minha, se esse dinheiro vem da União para esse fim, ele não é carimbado, ele não tem que ser obrigatoriamente usado ali, ou ele cai no bolo do Fundeb, no caso da educação? Então, o que que acontece? Dentro do Fundeb, ele vem como Fundeb e dentro dele tem uma organização, que é, nós brincamos, né? Os 70 e os 30%. Teve uma alteração do antigo Fundeb para o novo Fundeb. O antigo Fundeb, que tinha uma proporção mínima, que era 60% para pagar o magistério, então, eram só os profissionais do magistério, e era, no mínimo, 60% do recurso do Fundeb. Então, ele poderia, no mínimo, gastar 60% com remuneração e 40% com, ou poderia ser remuneração com profissionais fora do magistério, né? Como, no caso de Rio Preto, inspetor de alunos, agente administrativo, né? Só que, com a nova alteração... Só para ficar claro, o Fundeb só pode pagar salário profissionais, é isso? Não, pode pagar também, comprar equipamentos, pode... Pode equipamentar. Só que existe, dentro do Fundeb, uma divisão, que é 70%, deve ser utilizado, no mínimo, 70%, pode usar... Hoje, isso. É, hoje, no mínimo, 70% para remuneração de profissionais da educação. Então, pego todos os profissionais da educação, e aí se discute quem é profissional da educação. Então, tem o artigo 62 da LDB, ou os municípios instituem por lei própria, tem município que está utilizando e não instituiu quem são os profissionais da educação, não está nem no critério do artigo 62 da LDB, ou no artigo, ou por lei própria, que o município pode estabelecer. No entendimento da Aten, quem são profissionais da educação? Todos que estão na escola, seja nos termos do artigo 62 da LDB, ou o município tem que instituir lei própria. Lei própria significa ter plano de carreira. Vai incluir, por exemplo, merendeira, inspetor... Deveria incluir, então, ou seja, a questão é, pode-se utilizar, então, 70% para pagar inspetor de aluno, merendeira, analisando, pode, mas, no caso, tem que ter uma lei própria. Tem que ter uma lei regulamentar. O problema é que os municípios querem pagar, mas não tem lei, porque significa você discutir qual é a condição da merendeira, por exemplo, ou do inspetor de aluno, que aí significa ter plano de carreira e ter lei própria regulamentando. No caso de Rio Preto, o Rio Preto não está utilizando, ele paga esses profissionais com uns 30% e paga apenas, utiliza 70% para pagar, pagar professor, diretor, coordenador, tirou os supervisores, eu estou falando porque eu sou, cerrou meu mandato, eu era presidente do Fundeb, então, dentro do Fundeb existe essa organização que, no mínimo, 70% deve ser utilizado para remuneração. Por exemplo, os municípios ou o Estado que fala, paguei o abono do Fundeb no final do ano, todo município que fala isso deveria ter uma vírgula e vir na frente, que é uma vergonha, porque se ele paga abono, significa que ele não utilizou os 70%, porque é obrigatório utilizar os 70%, e não os 100% do Fundeb. Então, se ele é obrigado a pagar, significa que ele não investiu o mínimo, ou seja, não tem plano de carreira que valorize aqueles profissionais. Aí chega no final do ano, ele tem, como ele é obrigado a investir esse 70%, ele tem que fazer em forma diversa, o Estado, por exemplo, e alguns municípios fazem em forma, por exemplo, do abono, aquele valor que vem no final do ano, que é para chegar aos 70%. Então, Rio Preto, por exemplo, tem alguns problemas sobre o financiamento da educação, a natureza, e aí tem diversas discussões. Nós, por exemplo, entramos com outra ação que discute os 58 milhões utilizados da educação, que foi utilizado para amortizar déficit atuarial, por exemplo, da Rio Preto Preve. Mas nós não estamos falando que o município não tem que pagar... Amortizar. Amortizar. Nós estamos falando, olha, o município tem que amortizar, porque tem uma lei e tem que ter uma orientação. O que não pode é utilizar recurso da educação para esse fim. Como, por exemplo, uma coisa que existe e nós vamos discutir no futuro, que são os repasses da educação para entidades que não são escolas. Porque se você pegar, por exemplo, o artigo 213 da Constituição e o 77 da LDB, nem vou citar a lei municipal, que tem uma lei municipal também, fala que pode ser destinado o dinheiro da educação, que é o MDE, que nós caracterizamos, manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, esse recurso, que é 25% da corrente e receita líquida, mais o Fundeb, que aqui em Rio Preto, vai gerar em torno de 560 milhões. Esse recurso... O maior orçamento é a educação, né? O maior orçamento. Mais que saúde. Não pode ser, por exemplo, para uma associação que não seja escola. Então, eu posso, então, transferir recurso da educação. Eu sou crítico, mas a lei fala que pode. Transferir dinheiro da educação para uma instituição privada, filantrópica, assistencial e confeccional? Pode. Mas ela tem que ser o quê? Uma escola. O problema é que, é o que nós vamos discutir no futuro, o município está se repassando um valor, inclusive, considerável para essas instituições que não são escolas. E são o quê? Elas são associações genéricas, né? Elas estão, por exemplo, organizadas para receber dinheiro da assistência, mas elas não são escolas. E o artigo 77 da LDB, por exemplo, e o artigo 213 da Constituição, fala que tem que ser uma escola. Então, uma escola que é confeccional, filantrópica ou confeccional e filantrópica, elas podem receber esse recurso para fazer o atendimento educacional. Não pode ser assistencial, não pode ser esportivo, não pode ser cultural, como dispõe o artigo 70 e 71 da LDB. Então, esses temas da educação, não é que nós... O sindicato é crítico a muitas coisas, mas nós temos um embasamento legal. Então, quando eu vou, por exemplo, apontar uma questão que o sindicato está publicizando, eu vou te citar um artigo de uma lei, eu vou te citar uma lei em particular, eu vou te citar decisões judiciais, porque tem coisas que nós defendemos. Eu vou dar um exemplo. O município, ele faz tudo isso, só que ele não faz o básico, que é universalizar a educação. Por exemplo, nós temos uma fila gigantesca de crianças fora da escola e aí, para ele atender essas crianças, ao invés de ele construir mais unidade escolar, construir mais escolas, ter estrutura e, consequentemente, contratar mais professores, ele fica, na verdade, não universaliza e fica repassando para entidades terceiras para fazer atividades diversas, ao invés de fato, ele fazer o feijão com arroz. O feijão com arroz é o prefeito fazer o quê? Ter professor em sala de aula, ter funcionários nas escolas, como não tem berçarista, inclusive coloca em risco a vida das crianças nas escolas. Nós não temos a universalização da educação infantil e o próprio STF falou que é um direito subjetivo. Então, todas as crianças que entrar com ação judicial solicitando vaga em creche... Bom, todas que entram ganham, né? É, agora, é, porque agora, inclusive, agora tem uma determinação de direito subjetivo. Então, a mãe não é obrigada, mas em procurando o Estado, o Estado passa a ser obrigada. Tem que oferecer, né? E aí, para finalizar, o que nós apontamos? Prefeito, faz o feijão com arroz. Garante professor na escola, garante material pedagógico nas escolas, garante funcionário e depois se discute essa... Já, já nós vamos dar um apelido para isso que ele está fazendo, mas ele quer fazer firula, né? Com o dinheiro da educação e não olha para a sua casa e não garante o básico. Garantindo o básico, os profissionais vão ser valorizados. Nós teremos uma educação de qualidade, né? Do ponto de vista de universalizar e atender com qualidade a educação. E o sindicato defende uma educação de qualidade. E aí, o que é uma educação de qualidade? É ter... Valorizar os profissionais, que é o tripé, né? Ter condições de trabalho e ter a formação profissional. Aí você fala, mas para que isso? É simplesmente para ter condições de trabalho. É discutir o número de aluno por sala de aula, porque o número de aluno por sala de aula impacta na aprendizagem das crianças. É ter estrutura, né? E significa ter equipamentos pedagógicos, ter livro didático, ter estruturas no interior da escola para, de fato, a criança ter a possibilidade de aprendizagem e ter a valorização profissional. Que o profissional que está, de fato, lidando no dia a dia, ele tenha uma carreira, ele tenha aquela animação no ponto de vista para se formar, a formação continuada. Ele, de fato, ter aquilo que garante a sua necessidade humana, que é a valorização salarial. Então, diferente do que alguns falam, o professor também come, o professor paga aluguel, o professor também paga a conta de energia, paga telefone, o professor necessita de transporte e também necessita de lazer, né? Então, nós não fazemos as coisas para o mundo. Tem que ter uma remuneração digna, né? É. Então, é isso que nós apontamos. Legal. Gente, conversei com o Fabiano de Jesus, presidente da Aten, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Município. Ele está falando aqui sobre uma ação contra a Confederação Nacional dos Municípios que, em matérias jornalísticas, eu também cheguei a ver essa, mas não sei nem se foi no diário, alguma coisa que o CNM recomenda que não se pague, não sei se foi no diário, na Folha, em algum lugar aí eu vi também. Então, ele entrou, o sindicato entrou com essa ação para que o sindicato explique se há mesmo oficialmente essa recomendação para aí adotar as medidas. Falou um pouquinho da situação da educação, é um tema, enfim, que tem N vertentes aí, muitos aspectos, são horas aí para a gente discutir isso, focamos aí no ponto do piso, mas o Fabiano já está convidado aí para voltar mais para frente, tem várias ações do sindicato contra a Prefeitura, todo dia pinga a ação da Aten contra a Educação aí por vários motivos e o espaço está aberto também para a Prefeitura, para a Secretária de Educação, se quiser, enfim, comentar, rebater algo que foi dito aqui. É isso aí, obrigado, viu, Fabiano? Quero agradecer o espaço e até uma reflexão, porque, olha só, no futuro, se nós ganharmos a ação, a Prefeitura não poderá usar nem recurso do Fundeb e nem o recurso dos 25% para pagar as ações judiciais. Então, é um problema, inclusive, para os próprios municípios, que depois têm que usar outros recursos, quando poderiam utilizar agora da educação para pagar. Quero agradecer o espaço e também apontar que a Aten está à disposição. E é isso, nós estamos na luta para defender uma educação de qualidade. Legal, obrigado, Fabiano. Estamos sempre à disposição também.